E aí, galera Gamer! E aí, galera Otaku! Aqui é o Sonic! E aqui é o Gintoki! Aeee! Bom, como vocês devem ter já percebido, estamos jogando um Death 3 bem básico aqui, no modo Team Deathmatch, junto com nosso amigo Paulo Redfield! Fala aí, galera, beleza? Bem na hora que eu apresentei o Paulo, eu levei um tiro na cabeça, LOL! Aqui é foda, cara! Aqui não tem como ficar parado! Nossa, não dá! Ó o Paulo! Aí, o Paulo matou o cara! Agora mata ele! Ah não, o Paulo agora é nossa amiga, é verdade! Ah, eu tô querendo matar o Paulo, o Paulo não é mais nosso inimigo! Que relaxinha! É, eu cheguei fuzilando a bunda dele também! Ah, eu tô vendo ele! Eu tô vendo o Paulo, eu vou seguir ele! Lembrarei disso! Volte aqui Paulo, eu tô te vendo! Vem cá amigo! Ah, eu vi o Gintoki também! Eu tô vendo vocês! Eu tô atrás de vocês! Nossa! Caramba! Porra louco! Que tiro foda! Oi, Gint! E aí, ajuda! Ah! Ah, eu salvei você! Ah, salvou! Eu tô morto aqui, tirado! É, eu te vinguei então! Apareceu o Avenger ali! Só uma dignidade! É, ele vingou! O Vingador! É, ele vingou! É isso aí! Vou trocar de armamento aqui, tá? Não, o legal é tô correndo olhando pro chão, mano! Fudeu desse jeito! É, então! Ah, vai esse aqui! Não, essa arma aqui é fraca, mano! Não é ruim! Cadê os caras? Quero meter bala nos caras, bicho! Quero errei a granada aqui, mano! A granada primeiro! Malucano de paraquedas, véi! Toma! Nossa, empate! Lol! Eu tirei na cabeça dele, ele tirou na minha! Vamos trocar um pouco! Não, cadê? Ah! 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 Acredito, véi! Vamos ver se eu mato alguém com isso! Vamos brincar de bazuca! Eu quero brincar de bazuca! Eu tentando acertar alguém de bazuca, eu errei ainda! Oh! Camper, miserável! Aê! Matei a legenda de 2004! Nossa! Eu só tô morrendo aqui! Ah! Droga! Opa! Ah! Eu me embananei todo! Na adrenalina aqui, eu meti bala no cara em vez de dar lambida nele! Batei dois! Só sei que eu liberei uma bagaça aqui! Um laser! Ah! Cadê? Quem me acertou? Quem me tentou me chumbulinar aqui? Chumbulinar? Me chumbulinar? Chumbulinar! Chupala aí! Você foi chumbulinado por alguém? Não! Não, pera! Esse som é estranho! Fire the hole! Puff! Ah! 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 Não acredito que eu não matei esse cara! Ele tava com 6% Eu tava com a vida full e errei! Nossa! Nossa! O maior feio da minha vida! Da minha carreira de BF! Foi gravado isso ainda! Vou cometer um Harakiri aqui! Tô não! Momento concentração! Uhuu! Matei! Funcionou ainda! Funcionou ainda! Momento concentração! Oi Paolo, tô te vendo! Matei! Tô vendo alguém! Eu fui o peinador. E eu morri. Você não me viu a hora que eu morri? Por que você não me viu a hora que eu matei o cara? Eu não vi nenhum nem outro, pra falar a verdade. Eu só vi de relance você passando na minha tela. Matei mais um. Headshot ou eu morri? Ai, bosta. Me chumbalaiaro. Nossa, eu nasci dentro de uma cela? Nossa, que susto. Tô louco. Morri. Eu quero matar alguém na granada. Ah, isso é muito fácil. O cara tava na minha mira, não vi. Esses caras vêm com um laser no seu olho, velho. Que raiva, velho. Nossa, se eu acorasse, cai quase zero nisso, velho. Vai. Só vem dois ainda. Eu vejo morte na granada. Matei. Uhul. Reload dos infernos. Relaxa, velho. Ah, não tem. Ah! Dá minhas costas. Eu queria meu rifle que eu tenho na minha conta pessoal. Nossa, eu só vi o Gui morrendo na minha frente. A lenda de 2004 me matou. Ela quis se vingar. Eu dei o Shakito cheio da morte em você. Ah, eu tirando no Paulo, velho. Com mancada. O Paulo morreu. É, ao invés de você me proteger, não. Ah! Vou deixar que eu vou lembrar disso na hora que a gente estiver gravando o Operation Recon City, tá? Para que a gente estiver caindo lá no chão, vou cercado dos zumbis. Eita. Tô louco. Tão me violentar aqui. Nossa, três granadas na minha frente. Socorro! Nossa, eu escapei de três granadas para acabar morto por um cara de tiro pelas minhas costas. Por um negão ainda. Tortei. Ae! Me vinguei da legenda de 2004. Lol, fui promovido. Troca de arma. O Paulo! O Paulo deitado ali! Vou ajudar o cara! Uhu! Morri! Ah, morri. Eu, pelo menos, eu tentei te salvar, cara. Peraí, eu vou ajudar o cara. Que cara que você ajudou? Eu ou o inimigo? É, eis a questão. Nossa, headshot lindo esse que eu fiz. Melhor ainda. Não me responda essa pergunta. Ok, eu só tô atirando tudo que se mexe. Ai, pegou o cara na faca. Que bosta! Vou matar na pistola. Ah, eu não matei. Eu não consigo dar uma lambida até agora. Tô decepcionado. Eu morrer. Eu não consigo. time-curve. Ah, superfície Nossa, só que eu assisto Que mentira Pô, louco Ah, tá de brincadeira, véi Também ganhei Vaca, vaca, Terry É o nome do cara Como é que é? Vaca, vaca, Terry Puta que pariu Achei que era cavaca Cavaca Que que é cavaca? Pô, aquelas bolas achando aí Droga, eu fui tentar campear Não deu nem tempo de eu chegar no meu ponto aqui Fazer um ponto aqui Nossa Só sei que eu fui ressuscitado aqui Morri Ai, campo, maldito Me vinguei Ai, vingaram um cara que eu vinguei Nossa, fez algum sentido Vingaram se eu sinto frenética É o Paulo, vou seguir o Paulo Sigam meus bons Obrigado Obrigado Tira o Paulo, porra Eu sou pa Tira o farcê Cadê o meu, Klee Que um Tático Light Tá uma suruba de soldado aqui Que meu Deus do céu Eu ajudei o Paulo agora, hein Agora eu ajudei o Paulo Me ajuda, cara Olha Eu ajudei o cara Que ele deixou eu morrer, pô Mancado isso aí Ah, que mentira Tô morrendo Ah, tadinho dele Ele tá morto aqui Ah Eu fico olhando pro seu cadarro Eu morri Vai, fica vilão nos mortos Aí você vira um deles Não pode ficar contemplando nada nesse jogo Ô, louco Ai, olha aquela textura Isso soou meio estranho Puta, não deu nem tempo de reviver Nossa, eu tô vendo uma chacina de corpos aqui lindamente Me vinguei do meu colega Aqui Nossa, eu fui novinho safado Nossa Eu matei um e dei de cara pro outro, cara Avenger Ah, cadê o cara Aqui Vem cá, danadinho Lambida Uhuuuhu Nossa, eu vi essa, hein Eu vou seguir você depois dessa Botou um sniper aqui, mano E matei uma pistola, hein De headshot Vai Lambida na sequência Headshot de pistola E PUM Seus Cabra safado Agora eu tô com sangue na zoia Tô frenético Tô frenético Quero sangue Blood More blood Nossa Uhuuu Matei headshot Eu podia ter dado outra lambida Mas eu quis dar tiro Mentira, no susto eu atirei Opa Ô, louco Ô, louco Ô, louco, velho Que cozenzice Nossa, cara Vocês tem que ver essa imagem depois no vídeo Oh Filha da puta, mano A pena que isso aqui é mais cego que eu Porque, nossa senhora Cara de pau Cara ali, velho Ô, louco Maluco Pulou na minha frente aqui Opa Vi um tiozinho passando ali É Você Achou Minuto de silêncio Alguém tá de luta aí Eu tô morrendo Eu tô inconformado Morse não falou Eu tô inconformado aqui Eu tô de cara com dois Eu tô de cara com os parques também Esse eu gêno meu Tá me matando um monte de vezes Eu vi você passando lá no meio dos tiros, cara Eu tô engraçado Ô, louco Nossa, peraí que eu vou me esconder aqui Ô, uma granada É a minha Vou jogar a granada random aqui Espero que não matem vocês Se matar Matou Nossa Só sei que estourou no meu pé Ué, essa legenda de 2004 já tá me esquecendo já, hein, velho Eu não lembro de ter visto esse cara Eu tô encanado com eu Eu É o G-9000 Esse cara tá me matando direto também Sacanagem, velho Aí ele aqui, ó Falando no diabo, apareceu o filho dele De novo, esse cara me matou, velho Eu tô quase upando o meu No Na categoria aqui Nossa, levei uma cegada agora Puta que eu pariu Eu ouvi alguém gemer Eu acho que foi algum player aí Maldito camper Nossa Se você tem que passar lambida aqui Aqui não dá muito certo, não E eu e granada não dá muito certo Vou matar alguém na granada Vou matar alguém na granada Vou matar a granada Eu Não matou Nossa, o meu jogo travou Cês tão aí ainda? Ai, bosta Oi, gente, cês tão aí? Tô, estou Meu jogo travou Legal Ixi, e agora? A gente encerra Entrevistos Vamos encerrar por aqui Depois a gente grava mais uma partida Pode ser É, vamos ter que encerrar aqui Porque o meu play travou É, o meu play travou Beleza Vamos encerrar por aqui, hein, Gui? Ok É isso aí, galera Se vocês gostaram das minhas mortes Das mortes do Do game Quer dizer Eu, o game sou eu Do Sonic Tá dormindo ainda? Tá vendo como eu tô concentrado no jogo Eu tô aqui Solid Tá bom Ah, filha da puta Enfim Se vocês gostaram do vídeo Vem lá, que dê um favorito E é isso aí É isso aí Falou É isso aí, pessoal Falou Desculpa pelo pequeno defeito no play aqui Mas a gente vai dar um jeito Falou, galera Falou Falou